Good afternoon, today it's Survival English, é o inglês intermediário em que a teacher ensina a prática de speaking, como se virar na gringa. Hoje nós vamos trabalhar com algumas estruturas que vai te dar segurança na hora de falar e depois a gente vai fazer uma repetição delas, ok? A teacher usa a live na parte da tarde, terças e quintas, pra gravar o Survival e depois fica gravado aqui por 24 horas. Pra quem é novo no canal, a gente faz segundas-feiras Listening Comprehension English e terças e quintas, inglês pra intermediário. Se tiver difícil pra você, quarta-feira, dia de basicão, às nove da manhã, ok? Nós vamos começar hoje com os verbos duplos. Os verbos duplos são aqueles que a gente vai linkar com to. Então, por exemplo, I play, eu play, vai virar I like to play. Ou eu quero playar, I want to play. Ou eu tenho que playar, I have to play. Veja como eu tô colocando dois verbos e o to no meio. Então, eu sou o to e você vai linkar dois verbos, verbo duplo, ok? Aqui vai ser play, que é o verbo playar, depois a gente vai trocar. E agora a gente vai like, gostar, I like o quê? To play, tem que ter esse to, tá bom? E eu quero, want, o quê? I want to play, fica com I, ok? Eu tenho, I have to play. E eu preciso, necessidade, I need, I need to play. Até aí, tudo bem? Então, agora eu vou dar os verbos pra vocês e vocês vão ficar só no I need to, eu preciso. Então, por exemplo, I need money, preciso de dinheiro. I need water, preciso de água. Isso é um objeto. Agora eu vou falar que você precisa fazer algo. I need to, e a gente vai pro verbo, vamos começar. Celebrate, você vai dizer? I need to celebrate. Read, lê. I need to read. Buy, comprar. I need to buy. Poderia ser shop, ok? Study, estudar. I need to study. Very good. Meet, encontrar. Meet. I need to meet. Tudo com to, ok? Swim. I need to swim. Brush. I need to brush. Preciso. Agora, de novo, esses mesmos verbos, você vai pro I have to. I have to. Obligation. Então, eu tô transformando um verbo simples que era I celebrate, lembra? I celebrate, you celebrate, todo mundo celebrate, em verbos duplos, ok? Então, agora a gente vai fazer have to. Tem o que, ok? Have to. I have to. Celebrate. Tenho que celebrar. Tenho que ler. I have to read. Buy, comprar. I have to buy. Study. I have to study. Meet. Encontrar. I have to meet. Swim. Nadar. I have to swim. Brush. I have to brush. A escultura agora vai ser com I like to. Eu gosto. Olha, mas teacher, eu gosto de falar I like. I like McDonald's. I like Burger King. I like shopping mall. Eu gosto de uma coisa. I like brazeiro. Eu gosto de uma pessoa. Mas a partir do momento que eu like o de fazer algo, like to, junta com o verbo, vou começar de novo. Celebrate, você vai dizer I like to celebrate. Read. I like to read. Buy. Você fala. I like to buy. Study. I like to study. Meet. Encontrar. I like to meet. Pode ser fazer reunião também. Swim. I like to swim. All two aí, hein? Brush. I like to brush. Poderia ser I, poderia ser you, poderia ser we, nós, poderia ser they, eles. Lembrando que se for he, she, it, é S. Likes to, has to, want to. Agora a gente vai pra want. I want to. Esse want to vai virar wanna. Você vai falar I wanna e o verbo que eu vou te dar, ok? Celebrate. Você vai dizer I wanna celebrate. É want to, ok? Read. Barulho da página lendo. Read, read, read. I wanna read. Want to vira wanna. I wanna read. Very good. Buy. I wanna buy. Study. I wanna study. Want to vira wanna. Meet. Quero encontrar. I wanna meet. Swim. Quero nadar. I wanna swim. É pra você falar, viu, lindo? É prática de speaking. Brush. I wanna brush. Very good. Então a gente viu I need to, necessity. I like to, eu gosto. I have to, eu tenho que. I want to, eu quero. E agora I prefer to. I prefer, eu prefiro. Tudo de novo com mais velocidade. I prefer to e o verbo. Celebrate. I prefer to. Celebrate. Read. To. Read. Shop. To. Shop. I prefer to shop. Poderia ser buy e comprar. I prefer to buy. So, escreve boo e fala buy, ok? Study. I prefer to. Study. Meet. Encontrar, fazer reunião. Prefiro fazer reunião. I prefer to meet. Swim. I prefer to swim. Olha esse R aí. Prefer. Enrola a língua lá no céu da boca, ok? Próximo. Brush. I prefer to brush. Very good. Agora a gente vai fazer o prefer to, o like to, o have to. Eu vou te dar só o verbo listen. Escreve listen. Fala listen com S e você vai dizer I like to listen. Agora é want. I want to listen. Agora é have. Tenho. I have to listen. Agora é prefer. I prefer to listen. Agora é love. I love, eu amo, to listen. O cachorro hoje tá com tudo. Vamos lá esperar o cachorro latir pra continuar gravando, né? Então a gente tem ou eu vou trocando esses verbos ou eu fico com o verbo só e vou trocar o início, tá? Pode trocar as pessoas. Because I, you, we, they, see for his shit. She likes to listen. He wants to listen. E to, cachorro, has to listen. Que o have não é have, né? É has. Pra he shit é has. Agora vamos ver se fosse no passado. Vou pôr o verbo aqui. Call. Ligar. Call. Watch TV. Põe o verbo. E se fosse no passado? Eu queria ligar. I wanted. Vai pôr o ed só no primeiro verbo. I wanted to call. Fica normal. I wanted to call. Fechou? Agora eu gostava de ligar. I liked to call. Põe o ed. Love. Eu amava ligar. I loved to call. To call you. To call alguém, né? Agora eu preferia. I preferred to call. Não faz mais. É passado, ok? Eu tinha que ligar. I had to call. Porque have não é have it. O have vai virar had. I had to call. Então a gente está transformando o, como é verbo duplo, o primeiro verbo só que vai para o passado, ok? Agora o verbo é deliver, entregar. I want to deliver. Agora vai trocar. Like. I like to deliver. Love. I love to deliver. Need. Preciso. I need to deliver. Delivery. É entregar. Deliver. Seguro R. É entregar, ok? I need. Eu preciso. To deliver. I have to deliver. Very good. Se o verbo for eat. Comer. Eat. Pica aqui com o palitinho. Chopsticks, ok? A gente vai falar eat. Comer. Eu tenho que comer. I need to eat. Eu precisava comer. I needed to eat. I need to eat. I needed to eat. Prefer. Como fica? I prefer to eat. E ontem? I preferred to eat. Want. Querer. I want to eat. E yesterday. I wanted to eat. Very good. Agora like. Gostar. I like to eat. E yesterday. I liked to eat. Love. I love to eat. E yesterday. I loved to eat. I loved to eat in that Japanese restaurant. Oh, I wanted to eat in that restaurant. It was perfect. You know? We're talking about past. Então, ED no primeiro verbo. Tá bem claro isso pra vocês? Verbos duplos. Vai fazendo as frases aí pra depois a gente corrigir vocês. Essa mini dica que a teacher trouxe hoje, referente a double verbs, não tem nada a ver com model verbs. O model verbs não tem to. É can play, could play, will play, would play. Os model verbs não tem to. Ele rima direto com o verbo. Se o verbo é drink water, I can drink water. Posso, I could drink water, podia. I will drink water, vou beber, não tem to. I would drink water, eu beberia. I would like, eu gostaria. Will, would, ia. Should, deveria. I should drink water, não tem to. Deveria beber água. O drink fica lá. E eu vou trocando o modal. Que é can, could, will, would, shall, should e may or might. Isso é uma aula só de modal que a teacher já deu, tá bom? Aqui não tem to. O que a gente viu hoje são double verbs. Double verb é aquele verbo duplo em que vai ser ligado com to. Agora, eu vou dizer pra vocês umas frases. Vocês vão repetir, só vão trocar a frase final. Então, I need to work. Esse need to vai virar needa. I need a work. Repeat, I need a work. Very good. Xavier, estou aqui. Hello, chave pro, how are you? Alright. I need to work. Agora, study, como fica? I need a study. Need to need a. I need a study. Go, tem o que. I need a go. Need to vira needa. Want to vira no vira wanna? Então, need to needa. I need a go. Sleep, tem que dormir. I need a sleep. Very good. Go now, tem que ir agora. I need a go now. Very good. Study now. Estudar agora. I need a study now. Work now. I need a work now. Sleep now. Agora. I need a sleep now. Very good. Então, o verbo need to virou needa. Esse a já é pra pegar o próximo verbo. Aí você vai trocando os verbos, filho. Então, watch TV. I need a watch TV. Se bem que ninguém precisa assistir TV, né? Agora eu vou fazer perguntas. Do you? Do you? Do you need to work? Do you need to work? Ok. Do you need to? Ok? Grill. Você tem que grelhar? Do you need to grill? Eat. Tem que comer? Do you need to eat? Fry. Fritar. Do you need to fry? Sing. Cantar. Do you need to sing? Pode pôr needa? Pode. Do you needa? Do you needa? Não vai escrever só, né? É a hora de falar. Do you needa? Do you need a go? Você tem que ir. Do you need a go? Esse ter que, precisar, no sentido de necessity. Por isso, needa. Take a picture. Do you need to take a picture? Você tem que tirar uma foto. Do you needa? Do you needa? Take a picture. Cook. Do you needa? Do you need a cook? Do you need a cook? Use. Usar the cell phone. Do you needa? Use the cell phone. Dance. Você precisa dançar? Do you need a dance? Ok. Relax. Do you need a relax? Não é relax. Relax. Enrola o R aí no céu da boca. Ok? Very good. Então, os double verbs agora é com do you. Agora, eu vou para prefer, ok? Se fosse apples, maçãs. I prefer apples. Se fosse oranges, laranjas. I prefer oranges, ok? Se fosse volleyball. I prefer volleyball. Agora, I prefer to play volleyball. Percebe? Se fosse I prefer English. Beleza. Agora, I prefer to speak English. Ok? I prefer dogs or I prefer to paddle, acariciar. I prefer to paddle dogs than cats. Esse dano, melhor do que o outro, mais do que o outro, ok? Então, eu vou perguntar. Do you prefer? Do you prefer to? Você prefere comer salad? Do you prefer to eat salad or vegetables? Do you prefer to eat salad or vegetables? Do you prefer to drink soda or juice? Do you prefer to play basketball or volleyball? Repeat. Do you prefer to speak English or German? Então, eu vou te dar o verbo e você pergunta. Do you prefer to, ok? Drive. Do you prefer to drive? Shop. Do you prefer to shop? Drink coffee. Do you prefer to drink coffee? Travel. Do you prefer to travel? Look. Olhar. Do you prefer to look? Clean. Do you prefer to clean? Wash. Do you prefer to wash? So, in these situations, você pode usar para todos os verbos que a gente viu hoje. Do you, did you, will you e o verbo duplo. Like to fazer alguma coisa, gosta. Love to fazer alguma coisa, ama. Need to fazer alguma coisa, precisa, necessita. Prefer to fazer alguma coisa, prefere. E have to tem que fazer alguma coisa na obligation, ok? Esses são os double verbs, que eles são linkados com o to no meio. E ele serve tanto para presente, don't, didn't, no passado e won't, como também para formar frases com diferentes complementos. Entrou rechete só no presente, põe S no primeiro verbo só, ok? Não tem NG, não tem verbo to be, não inventa. Verbo duplo é como se fosse o verbo igual. Você diria I play e I like to play. Só vai ter um to aí para rimar os dois. Seria I don't play, I didn't play, I won't play. Então, I don't like to play, I didn't like to play and I won't like to play. Façam as frases para praticar negativas perguntas e respostas na, no present com do you, no past com did you, no future com will you, e o verbo duplo. Like to algum desses que a gente viu, want to querer algum desses na hora de falar I wanna, prefer to algum desses, preferir, need to, necessidade, precisa, no sentido de needa, e have to, no sentido de have to, obligation, ok? Very good, so now, I have to go now, tenho que ir. Thank you very much, sir, Vagam English for Everybody. Para quem não está sabendo, a gente está com as vagas abertas, já alcançamos quase 60% hoje das vagas, desde ontem abriu as vagas às 9 horas da manhã. Isso é curso, é para quem quer pagar. Para quem não quer pagar, podemos ficar aqui com as dicas sem problema nenhum. Isso aí é a galera que quer aprender começo, meio e fim, seis meses, caja dada, lá na nossa plataforma, ok? O site não está mais aqui, nós temos teachergrazela.online, grazela com Z e dois L's, para quem quer conhecer nossa metodologia gratuitamente, tem um vídeo lá, que explica perfeitamente qual é as condições da gente fazer esse curso para vocês. Só essa semana que eu vou estar falando sobre isso, gente, depois volta normal. A gente já está dando as nossas aulas normal, ok? Conteúdo gratuito para todo mundo amanhã, eu volto com o quê? Survival English é o basicão, para quem está difícil essa aula, vai de quarta-feira para o basicão, vocês vão se dar bem. E a gente continua aqui com dicas diárias também no feed, ok? Acessem lá o YouTube, que as aulas são bem maiores. Vocês podem se inscrever no nosso canal também, teachergrazela, ok? E o seu e-mail que você cadastrou durante a Masterclass, que foi semana passada, acabou, né? A Masterclass. Pelo seu e-mail eu mando esses links e vídeos maiores para vocês, ok? Só essa semana vocês me aguentam, que é o tempo que a gente está abrindo nossa última turma do ano, e depois voltaremos normalmente sem ficar falando de curso mais, tá bom? Um beijasso, thank you very much, have a wonderful afternoon. Bye, bye!